Nos últimos dias, creio que todos vocês ficaram com uma pergunta ressoando na sua mente. O que é a Akuma no Mi de São J. Garcia Saturno? Um dos cinco anciões do governo mundial. Os deuses com D minúsculo do mundo The One Piece. Eu confesso pra vocês que o conjunto de habilidades mostrada por Saturno é realmente digna de nota porque ele acabou de ir além do que já vimos em Akuma no Mi. E ele começa com isso, o Círculo Mágico. Inclusive, você pode ver até um marinheiro espantado com a mesma coisa. E isso, claro, faz surgir uma pergunta. O que é Saturno? Sua transformação é claramente incomum. Não obtivemos o nome da sua fruta ainda. Isso se assumirmos que é o poder da fruta do diabo. Poderia Eiichiro Oda colocar magia na série agora? Estamos diante de um novo sistema de poderes. E o Gorosei são feiticeiros de alto nível que podem se transmutar em criaturas míticas e infernais. Bom, e se eu disser pra vocês que magias já existem no mundo The One Piece? Sim! Quero saber tudo sobre esses segredos. Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Olá galera, eu sou o André Fuzari. Mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo muito legal. Será que vamos ter um novo sistema de poderes no mundo The One Piece? A magia? Interessante, né? Os poderes de Saturno despertaram essa curiosidade. Acredito que em todos vocês. Sobre como funcionam esses poderes. É uma Akuma no Mi? É um poder inerente? É o diabo da fruta? É alguma coisa a mais? Poderia ser no caso magia mesmo? Bom, existe magia no mundo The One Piece e até mesmo nos rascunhos originais de Eiichiro Oda. Então assiste até o final porque esse vídeo vai explodir a sua mente. Você vai sair daqui teorizando a mil. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar eu peço pra você escrever. Se você já é da pior geração, faz o que? Disparo o like pra dar uma força pra esse vídeo e agora com vocês tudo sobre os poderes mágicos. E são de Garcia. Vamos lá galera, primeiro vamos falar um pouquinho das habilidades de Saturno até agora. Por meios desconhecidos, Saturno foi capaz de aparecer em Egghead emergindo literalmente de um círculo mágico no chão. Como se fosse através de uma espécie de portal. Esse círculo incluía um pentagrama com cinco números, cinco desenhados nele. Quando ele apareceu, o círculo também emitiu um raio preto no estilo de Haki enquanto uma energia ígnea enrompia dele junto. E vários lutadores poderosos na ilha de Egghead sentiram um frio na sua espinha. Notaram a presença estranha que havia chegado. Mas não só isso, os raios eram visíveis e foram vistos por marinheiros de baixo escalão. E até onde sabemos, Haki não é uma coloração visível aos olhos das pessoas do mundo de One Piece. Por conta desse círculo mágico, não sabemos se Saturno simplesmente apareceu ou se o que vemos é apenas uma invocação e seu real corpo ainda permanece no navio. Não sabemos se é um produto de sua habilidade de uma Akuma no Mi ou então um poder completamente diferente e desconhecido. É estranho até que ele se expressa dizendo que não vinha à superfície há muito tempo. Um demônio projetando seu corpo ou apenas um nobre que não pisa no solo comum. Além do seu círculo mágico, Saturno apresentou mais alguns poderes esotéricos enquanto se transformava. Saturno pôde curar ferimentos com uma mancha de sangue literalmente desaparecendo em segundos depois de ter sido esfaqueado por uma espada. Bem como ele pôde projetar algum tipo de força invisível semelhante a uma aura. E ao invocar esse poder visivelmente indicado por seus olhos brilhantes, Saturno pôde fazer explodir as cabeças das pessoas mais fracas com apenas um olhar. E até mesmo derrubar os inimigos como se fosse um golpe invisível, indo a forçá-los fisicamente a ficarem presos no chão, mantendo-os imóveis. Isso só vem pra mostrar que independente de ser uma akumonomi, um poder inerente ou quem sabe magia, estamos diante de um dos poderes mais quebrados de One Piece. Essa cura instantânea após ser esfaqueada é algo a ser discutido. Pode ser o efeito da cirurgia de imortalidade que a fruta de Lao concede. E é por isso que Doflamingo tanto queria esta fruta. A cirurgia perene o teria tornado parecido com o Gorosei. Ou melhor, Doflamingo poderia ter trocado de corpo com um deles. Saturno surgiu em God Valley há 38 anos atrás com a mesma aparência. O que confirma em 99% de que sim, ele é imortal por não envelhecer. E se esta imortalidade for mais literal do que imaginamos, como o efeito que presenciamos de que nem mesmo sangue ele perde ao ser ferido, Imu e Gorosei tem um poder que os torna quase invencíveis. Mas são conjeturas, essa cura pode ser de sua fruta ou até mesmo um poder inerente, quem sabe magia. É preciso lembrar que o Gorosei tem nomes de planetas que deveriam orbitar o Sol de Nika. Mas optaram por ficar com a Terra representada por Imu Samar, o chamado Criador do Mundo. Porém, notem algo aqui. São Diego Garcia Saturno mostra a capacidade de curar uma ferida do ataque de espada de Boney. No entanto, ele tem uma cicatriz facial. O que implica que em algum momento, ele se envolveu em um confronto muito perigoso, sem ter essa habilidade de cura mostrada. Algum poder único pode ter feito isso? Uma fruta? Um haki? Quem sabe mais uma vez magia? Agora indo um pouquinho para a linha de teoria, o Gorosei pode ser do século perdido. E eles podem ter comido as primeiras frutas do diabo. E estas podem nem ser consideradas uma fruta como conhecemos. Assim como Lady Toki, uma viajante no tempo que tem o nome do seu poder. Toki significa tempo. Um poder inerente que foi transformado em frutas pela alta tecnologia posteriormente. Ilhas aliadas de Joy Boy meio que podem confirmar um pouquinho desses mitos. Porque tanto o povo de Wano e da Ilha dos Homens Peixes acreditam que os poderes concedidos aos usuários de Akuma no Mi são maldições ou feitiçaria. A magia pode sim ser um novo sistema de poder como as frutas do diabo e o haki. Mas em níveis maiores restrito apenas a pessoas do século perdido. E lembram que eu disse que a magia sempre foi uma coisa existente no mundo de One Piece? Pois é, ela está presente desde os rascunhos iniciais até os dias de hoje. Mas talvez nunca tenha chamado muito sua atenção pois acontece em menor escala. E uma das versões alternativas de Romans Down, um protótipo de One Piece, um bandido que é um palhaço mágico chamado Spill tem a habilidade de utilizar magia que permite-lhe andar em uma vassoura voadora, incendiar pessoas ou levantá-las com telecinesia, invocar armas e até controlar a água. No mundo de One Piece podemos pegar Hawkins que usa magia em suas leituras de cartas para prever probabilidades futuras. Inclusive ele tem em seu bando Minky chamado Fausto, cuja profissão é descrita como o mágico do bando. Madame Chiarly pode ver um futuro muito distante até fazer profecias. Miss Golden Week tinha habilidades de pintura incríveis que não são de uma Akuma no Mi e ela inclusive nos revelou o verdadeiro sonho de Mr. One e de Crocodile. Um queria ser um herói enquanto Crocodile sempre sonhou em ser rei dos piratas. Portanto meus amigos, vocês podem ver que essas coisas existem. E os Gorosei e Mu como mágicos imortais, sendo um poder de fim de jogo, não estão totalmente fora de questão. Mas também vale sempre aquela ressalva porque isso é One Piece. Ao mesmo tempo que Odele parece continuar indo em direção de que as frutas do diabo do Gorosei são outra coisa, já tivemos alguns exemplos curiosos no passado que foram explicados das formas mais simples possíveis. Isso era bem mais comum até no início de One Piece, onde algo que deveria parecer paranormal, na verdade, era uma Akuma no Mi que explicava tudo. Os bons exemplos, Brook ou então os zumbis de Moria. Então, pode ser também que Saturno e Gorosei tenham um Zoan mítico de uma categoria ainda não vista. Na melhor das hipóteses, talvez um novo subtipo, quem sabe de demônios. Até agora temos Zoans normais, Zoans ancestrais e as Zoans mitológicas. Oda poderia inserir outras duas categorias. A classe divina, onde Nika está, e a classe de demônios, no caso as frutas dos anciões. E uma coisa interessante é que o Saturno parece ter despertado essa habilidade como indicado pela essa faixa de nuvens escuras e flamejantes que aparece ao redor dos seus ombros. A transformação de Saturno tem esse mesmo círculo que aparece no Gear 5 de Luffy, mas em outra tonalidade. O que significa que ele provavelmente pode sim ter um fruto. Aqui abre até um parênteses, porque existem muitas perguntas atualmente sobre esse semicírculo, essas nuvens e as cores deles. Eles realmente indicam o despertar de uma Zoan ou não? Primeiro que ainda não sabemos se isso confirma o despertar de todas as frutas Zoans ou não, galera. Porque as bestas carcereiras de Empeudal não tinham, ao ponto que Yamato possui, mas não foi confirmada como uma usuária desperta. E vale ressaltar que esse semicírculo de nuvens, ele tem um nome, ele se chama Hagoromo. E não é o sábio dos seis caminhos de Naruto. O Hagoromo significa manto de nuvens ou de penas e é um manto especial usado por deuses para voar na mitologia japonesa. Já em Uambício, Hagoromo de Zoans Desperto mostraram duas tonalidades de cores, preto e branca. Pode ser apenas uma escolha relacionada à temática e à estética, mas também é possível que esses ralos pretos e ralos brancos representem alianças com o sol e com a lua. Ou o amanhecer e o anoitecer, preto sendo o crepúsculo e as nuvens brancas como o Luffy sendo o amanhecer. Então o Gorosei e o Musama podem ter poderes ancestrais e mágicos. Poderes esses que mais tarde viraram Akumas no Mi. E se isso for real, Nika, o deus sol, também pode ter existido em corpo e alma, mas em determinado momento uma guerra eclodiu entre esses deuses, quando Nika acabou sendo derrotado e capturado. E ele enfrentou um castigo que pode ter transformado ele em uma fruta do diabo. Talvez, quem sabe, Nika foi pendurado em uma árvore lendária e lentamente se transformou em uma fruta. A sua última. Usando o sangue dessa árvore, Nika ganhou as propriedades de borracha. E por isso o Joy Boy era conhecido por ter esse poder e também porque Nika atualmente é conhecido como possuindo o poder mais ridículo do mundo. Eu creio que a história esteja indo na direção de demônios sempre governando o mundo. E que a antiga guerra pode ter sido sim entre humanos, deuses e demônios junto da tecnologia avançada. Talvez os dragões celestiais atuais até acreditem em saber a verdade que seu lado representa os deuses. Enquanto os portadores do D são os inimigos malignos, os demônios. Embora desconheçam completamente que os Gorosei é que são os verdadeiros diabos escondidos. Sendo magia ou não, os poderes a partir daqui só caminham para o ilimitado. Enquanto um é impulsionado por risos e nasceu dos desejos das pessoas por libertação. Outros podem ter nascido dos pesadelos e se alimentam dos medos. Os níveis divinos são mais reais do que você pensa. Ou quem sabe os níveis demoníacos. Muito legal né galera? Você vê que já existe magia no mundo de One Piece. Até nos rascunhos originais ali que o Udo utilizou. Mas no mundo de One Piece tem essas coisas que ele nunca se aprofundou. Até da Madame Charlie eu acho que é o mais interessante. Ela chega ao ponto de fazer profecias. Você tem profecia que vem do século perdido. A lei de Tolkien veio para esse tempo porque ela sabia de alguma coisa. Oden também leu em Laugh Tale sobre a chegada de uma nova geração de piratas. Você tem o poder da Miss Golden Week. Você tem o Django com sua hipnose. Então tem os poderes que estão um pouquinho além da compreensão. Eles são bem menores obviamente do que a gente viu Saturno fazer aqui. E pode ser que eles possuem poderes mais insanos. Levels maiores mas que somente aqueles que vem do século perdido com esses imortais conseguem utilizar. Pode ser um poder que foi simplesmente apagado junto com a história do século perdido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você conseguir fazer alguma teoria compartilha aqui nos comentários. Eu adoro o que vocês pensam. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.